Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje o presidente Michel Temer cumpriu a agenda em Puerto Vallarta, no México. Pela manhã, Michel Temer se reuniu com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira. O presidente chileno esteve no Brasil em abril deste ano e os dois países assinaram acordos para aprofundar a integração comercial. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo. As empresas chilenas que atuam no Brasil se distribuem por áreas como papel e celulose, varejo e energia. Após o encontro de hoje, o presidente Michel Temer disse que os dois discutiram a possibilidade de aumentar o livre comércio entre Chile e Brasil. É interessante como esta providência de fazer a conexão do Mercosul com a Aliança para o Pacífico está dando resultados muito objetivos na relação Brasil e os países da Aliança do Pacífico. Agora ainda tratamos do tratado de livre negociação entre Chile e Brasil. Os nossos ministros estão empenhados nisso e acho que este é um dos primeiros resultados desta aliança entre o Pacífico e o Mercosul. E o presidente Michel Temer já deixou o México e está neste momento em viagem de volta ao Brasil. Ele vai passar a noite aqui em Brasília, mas amanhã já segue para a África do Sul, onde participa da reunião de chefes de Estado dos países do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Temer falou hoje sobre a expectativa para este outro encontro. Eu tenho uma bilateral com o presidente Xi Jinping, onde vou tratar mais uma vez da questão da carne, frango, suíno, etc. Possivelmente com o presidente Putin, também tratando do mesmo tema. De fora parte, as questões gerais que são tratadas na própria reunião do BRICS. E já tem equipe da NBR em Joanesburgo, na África do Sul, para acompanhar a reunião do BRICS. Quem está lá é a repórter Luana Karen, que mostra um pouco dos preparativos para essa reunião de chefes de Estado. Dos telões às mesas e cadeiras. Internet, comida, água, segurança a postos e o balcão de informações recheado de comunicados. Os últimos ajustes foram feitos. Agora é hora de começar a décima edição da cúpula de chefes de governo e de Estado do BRICS, Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante três dias, mais de mil profissionais de imprensa de várias partes do planeta vão acompanhar aqui, deste centro de mídia, o encontro do BRICS. Os chefes de governo e de Estado dos cinco países confirmaram presença. O tema desta edição é a colaboração para o crescimento inclusivo e para a prosperidade compartilhada na Quarta Revolução Industrial. Este jornalista indiano tem a missão de reportar o que acontece no BRICS para toda a Índia e tornar o grupo mais conhecido por lá. Já este repórter de um jornal chinês afirma que o BRICS é um tema de relevância na China e que os chineses veem o grupo como uma oportunidade para estreitar relações. Segundo ele, é hora dos países que compõem o grupo dividirem maior responsabilidade para tratar de temas como o protecionismo comercial. Em 2017, somando as transações comerciais com Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil mais vendeu que comprou dos companheiros do BRICS. As exportações brasileiras para esses países somaram 56 bilhões de dólares. Já as importações feitas pelo Brasil dos quatro países somados ficou em 33 bilhões de dólares. Saldo positivo para o Brasil de quase 23 bilhões de dólares. Os três principais produtos brasileiros vendidos para o grupo foram soja, minério de ferro e petróleo. E o que o país mais comprou foram componentes de telefonia, produtos de radiodifusão e aparelhos celulares. O encontro do BRICS começa nesta quarta-feira com um fórum empresarial, seguido de um jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo. Na quinta, em uma sessão privada, os líderes vão discutir o papel do BRICS nas decisões globais e na manutenção da paz, por exemplo. Depois, em uma sessão que será transmitida ao vivo, eles vão tratar dos desafios e das oportunidades da quarta revolução industrial. Na sexta, está previsto o encontro dos chefes de governo e de Estado do BRICS com outros líderes da África para discutir o papel do grupo no continente africano. Estão confirmadas as presenças dos presidentes de Namíbia, Gabão, Angola, Senegal, Uganda, Togo e Ruanda. Haverá também um encontro com líderes de países como Argentina, Turquia e Jamaica, em uma reunião expandida do BRICS. Ao final da cúpula, a declaração de Joanesburgo deve trazer uma lista de medidas a serem postas em prática no próximo ano, como a criação de um grupo de trabalho sobre operações de manutenção da paz, o desenvolvimento de um centro especializado em pesquisa de vacinas e a criação de uma rede de parques tecnológicos do BRICS. Outros dois itens que farão parte desta lista são de interesse especial do Brasil. O primeiro deles, a instalação da sede de um escritório do novo banco de desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, em São Paulo, o que nós esperamos que possa ocorrer, ou seja, a inauguração no ano que vem, durante a presidência do Brasil e a assinatura de um memorando sobre aviação regional, que também é iniciativa do Brasil e que foi concluído, deve ser assinado pelos chefes de Estado e governo. Começou na manhã de hoje mais uma etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pelo estado de Roraima. Nesta fase, 131 pessoas partiram de Boa Vista para outras quatro capitais, Cuiabá, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Um grupo de 50 imigrantes desembarcou em Brasília. O processo leva em conta o perfil das pessoas. Aqui na capital federal, por exemplo, a prioridade era para quem chegou com a família. Antes de sair de Boa Vista, todos foram vacinados, vacinados, submetidos a exames de saúde e regularizados no Brasil, inclusive com CPF e carteira de trabalho para começar uma nova vida. O processo de interiorização acontece de forma voluntária. Esse foi o sexto voo da FAB com esta finalidade. Hoje, já são 820 transferidos para diversas cidades do país. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comentou os resultados da interiorização até aqui. Nós temos, em média, cerca de 30% daqueles que foram levados ao processo de interiorização já se integraram, já buscaram conseguir uma atividade produtiva, já estão trabalhando, já estão produzindo para a sua família e já deixaram de depender do processo de abrigamento. Dos 110 mil venezuelanos que entraram no Brasil em consequência da crise política e econômica no país vizinho, cerca de 50 mil permanecem em território nacional. Foram criadas 6 mil vagas nos abrigos em Roraima para o primeiro passo da recepção aos imigrantes. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, tem diminuído a entrada de imigrantes venezuelanos em Roraima. O número de venezuelanos que estão buscando o abrigamento no Brasil, ele está diminuindo já cerca de uns 60 dias. Nós tivemos um ápice lá em torno de uns dois meses atrás, depois ele começou a cair. Já está em declínio o número de venezuelanos que buscam adentrar no território nacional diariamente. O rompimento da represa de uma hidrelétrica em Laos, país asiático que faz divisa com a China, deixou mortos e centenas de desaparecidos. O governo do Brasil emitiu nota oficial onde expressa condolências aos familiares e amigos e sua solidariedade a todo o povo da nação do sudeste asiático. E na Grécia, incêndios florestais na região da Ática também causaram dezenas de mortes e grande número de feridos. O governo brasileiro, por meio de nota, expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta solidariedade ao povo e ao governo da Grécia. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.